Vídeo de hoje trazendo resenha de um produtinho que vocês têm me pedido bastante, que há cerca de um mês vem fazendo parte da minha rotina de cuidados E hoje vem compartilhar com vocês a minha experiência Então a resenha de hoje é com Revitalift Hialurônico Olhos da L'Oreal L'Oreal lançou a versão de creme facial dia, creme facial noite e essa versãozinha para a área dos olhos Como algumas de vocês já sabem, tenho 34 anos, não faz muito tempo que eu comecei a dar mais atenção a essa área dos olhos Até porque não me incomodava tanto, mas nos tempos para cá comecei a sentir essa região mais ressecada As linhas um pouco mais aparentes, principalmente quando aplicado o corretivo Daí que bem pouco tempo atrás eu estava testando uma versão para a área dos olhos da Vichy Não fiquei muito animadinha, quis investir em uma outra opção Inclusive eu estava em dúvida entre duas opções, um que é a versão para a área dos olhos da Nivea e o outro que é esse da L'Oreal Confesso que fiquei mais animada com essa versão da L'Oreal devido a essa chamada com ácido hialurônico E a escolha foi quase que unânime, a grande maioria pediu para que eu testasse essa versão Comprei essa versão na Drogaria Pacheco e por lá estava custando R$56,90 o valor que eu paguei Ele vem nessa embalagenzinha de bisnaguinha contendo 15ml de produto Ele é bem bonitinho, né? Um roxinho, está combinando até com a unha Ele diz ser um creme antirrugas contendo ácido hialurônico de uso diurno e noturno Ele tem esse biquinho aqui, fininho, onde sai o produto A textura do produto é bem cremosinha, bem suave ao mesmo tempo Ao espalhar ele fica mais suave ainda Tem um mix de sensação entre serum, entre gel É um creme que não tem fragrância Ele tem um sensorial que lembra até alguns primers Porque a pele fica assim, ó, deslizando Essa aqui é a caixinha dele E vem muitas informações Normal, vou ler aqui pra vocês Segundo a marca Revitalift Hialurônico Cuidado Intenso Olhos É um hidratante preenchedor E isso foi o que mais chamou minha atenção Que me deu vontade de adquirir, confesso Promete hidratar intensamente por 24 horas E preenche linhas de expressão Aqui atrás tem informações bem bacanas Principalmente pra quem tem dúvida E fica um pouco mais perdida sobre esses ativos e substâncias A marca destaca o que seria o ácido hialurônico Muitas de vocês devem saber que o ácido hialurônico É uma substância que o nosso próprio organismo já produz Sendo que com o avançar da idade Não digo nem chegar, porque a idade chega Conforme ela avança A produção vai diminuindo Assim como muitas outras substâncias E componentes existentes dentro de nós Totalmente natural e normal A gente não vai perdendo a força Quanto mais velha fica Sem disposição Então o ácido hialurônico nada mais é Do que uma substância responsável Por preencher os espaços entre as células Regulando assim a quantidade de água E mantendo a pele como? Hidratada Portanto, quando mais jovem A pele fica lisinha, maravilhosa Agora tudo está mais acelerado Aí com o passar da idade A pele fica um pouco mais ressecada Aparece as linhas Vai murchando um pouquinho Normal Porém com a ajuda de cosméticos Com a tecnologia avançada A gente consegue o que? Repor Mantendo assim a pele mais hidratada Viçosa Então voltando aqui as informações Atrás de embalagem Vem dizendo Que o ácido hialurônico puro É um componente naturalmente presente na pele Mas sua produção decai com o tempo A pele fica mais desidratada E rugas começam a aparecer Os resultados que informam atingir Através do uso desse produto É que imediatamente a pele fica mais tonificada Em duas semanas rugas reduzidas Pés de galinha e abaixo dos olhos E em quatro semanas de uso Esse resultado melhora ainda mais No vídeo onde eu mostrei pra vocês essa comprinha Eu comentei que um teste que seria mais visível Até pra mim quanto a ver resultado Seria ficar um tempo aplicando só em um lado do olho Muitas apoiaram esse teste Algumas meninas se apavoraram Falando que eu ia ficar com o olho diferente E daí que fiz dessa forma Quase um mês aplicando só desse lado Ele é de uso diurno e noturno A maioria das vezes que eu utilizei foi à noite Durante o dia eu acabava esquecendo E daí eu só aplicava hidratante facial E antes de demonstrar o produto Eu vou mostrar aqui pra vocês Quanto ao resultado Eu até respondi algumas meninas lá no Instagram Que estavam me perguntando E eu falei Ó gente, eu não vi nada de muito extraordinário e tal Passei a prestar um pouco mais atenção No meu rosto desde ontem Eu tenho essa área aqui, ó Do meu olho mais funda Vocês estão vendo que eu tenho essa covinha aqui Às vezes eu gravo alguns stories E dependendo da iluminação Muitas meninas percebem e ficam assustadas Contra a luz acaba piorando Mas esse profundo aqui é característico do meu rosto Eu tenho as maçãs mais saltadas Mais cheinhas Então eu vou sorrindo Marcando mais E obviamente que piora Dependendo do meu som Dependendo dos meus cuidados E acaba ficando mais escuro, mais evidente Até então eu tinha notado a diferença só quanto a hidratação Não tinha visto nada de muito extraordinário Sem que justificasse tantas promessas Só que eu não sei se vocês vão notar Como eu notei de ontem pra hoje Esse lado aqui da minha olheira Tá mais marcado Tá um pouco mais fundo Do que esse lado Onde eu fiquei aplicando esse produto Durante esse um mês Quase um mês Tá dando pra perceber? Olha a diferença aqui Eu tava muito presa Às minhas linhas de expressão Que fica bem na olheira E daí que eu vi assim Essa área onde eu não apliquei o produto Ela aparentemente está um pouquinho mais ressecada Ó, as linhas estão normais Até quando eu sorrio Diferente desse lado Que de fato tá um pouco mais hidratado Você não vê tão ressecado Ele tá com leve viço E lembrando que eu não usei o produto hoje Até pra poder aplicar aqui com vocês Se vocês verem quanto a aplicação Eu aplico em toda a região Assim como ele recomenda Tá? Aqui eu também não vi muita diferença A não ser essa questão do viço Eu não tenho muitas rugas Pés de galinha assim saltante Porém o que é mais evidente na minha pele Que eu sempre presto atenção Principalmente na hora da maquiagem É quanto às linhas Vou ficar até um pouquinho mais quietinha Pra vocês verem Ó, deixa eu tirar qualquer sombra daqui Se for coisa da minha cabeça Me falem Mas eu tô vendo uma diferença Aqui tá mais profundo Tá mais marcado que aqui Agora eu vou aplicar Ó, peguei aqui um pouco E eu aplico bem assim, ó Coloco ele aqui E dou batidinhas com esse dedo aqui Sem pressionar muito Aí no máximo trago aqui pra cima Às vezes eu tô sem paciência Eu passo o dedo assim Às vezes o qual eu utilizei durante o dia Eu apliquei antes da make Ele vem antes do protetor Ele vem antes do hidratante Eu acho que eu vou até aplicar aqui Pra vocês verem Ele fica com a textura mais suave Mais levinha E é assim que eu tenho utilizado esse produto Peguei aqui a base corretiva da Mari Maria Desse lado eu já estou com o produto O creminho, na verdade Vou pegar a esponjinha aqui Pera aí A gente tá suja Ignore essa situação Comparativo melhor Vou aplicar desse outro lado Que assim a gente vê melhor o resultado Não apliquei o creme hoje Como não tenho aplicado nesses dias de teste E aí vamos analisar Essa performance juntas Me contem aí O que vocês acharam A enrugada que esse produto dá Continua Aqui abaixo Uma marcadinha Aqui tá mais suave Aqui já tá com aspecto mais Ressecadinho Como se tivesse aplicado pó Algumas meninas Um pouco mais novas Me perguntam se poderiam usar Esse tipo de produto Um pouco mais nova que eu digo É 17, 18, 19 O mais indicado A começar a usar esse tipo de produto Seja anti-idade Anti-ruga O mais indicado seria Começar a usar esse tipo de produto Com 25 anos de idade A partir dessa idade Que já começa a desacelerar A produção dessas substâncias Ácido hialurônico Entre outros Não é uma diminuição exorbitante Sim Até porque senão Já tava toda aos pouquinhos Daí sim A partir dos 25 anos Já pode ter mais atenção Com relação a esse tipo de produto E utilizar E quanto ao resultado atingido Acredito que vai ser da mesma forma Cada pele tem uma necessidade Cada pele vai reagir de uma forma Eu diria que sei que é um produto mediano Um produto suave De resultado com uso contínuo Analisando o uso desse produto Se comparado à versão da Vestique Que eu paguei um pouco mais caro Não fiquei muito satisfeita Eu não achei que deu tanta diferença E gratou Mas foi uma coisa muito suave Pelo preço cobrado Eu fiquei mais feliz e satisfeita Com o custo-benefício E o resultado desse aqui Que não é nada muito exorbitante Não é nada muito extraordinário Mas sim Mantenha a hidratação dessa região Deixando a pele visualmente Mais hidratada Então mais uma vez Esse é o resultado Da área dos meus olhos Esse aqui Quase um mês Aplicando Revitalift E Aluronic Só desse lado Agora sim Vou passar a usar desse Outro lado Pra igualar E pra ver o resultado em conjunto E essa foi a minha experiência de uso Mas eu quero saber de vocês O que vocês acharam Do produto Se vocês já testaram Compartilha aqui com a gente A sua experiência Que é muito importante essa troca Então compartilha aqui comigo O que você achou Eu estou mais satisfeita Do que triste É aquilo Não fez milagre Quanto a isso De hidratar Que é a proposta Do ácido hialurônico Que é dar uma revitalizada Na pele Que ele atendeu Mas eu vou continuar usando Eu não vou parar não Eu quero acabar com ele Continue me acompanhando Lá nos stories Dia após dia Eu vou compartilhando com vocês E daí eu vou atualizando Vocês sobre a performance Se você gostou desse vídeo Ele foi esclarecedor De alguma forma Deixa aqui seu like Compartilha aqui com a gente Seu comentário Que é super importante Vou ficando por aqui Um grande beijo Fiquem com Deus A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau